Olá pessoal, tudo certinho? Ah, devido ao grande número de reivindicações, as bonequinhas voltaram para lá. Falar que estava tudo muito branco, muito sem graça. Mas é com a maior satisfação do mundo que eu vou mostrar para vocês as novas peças da Ludora Boutique. Como vocês já sabem, a Ludora tem uma parceria comigo e com outras blogueiras lindas e famosas e adoráveis, que cada uma tem a sua coleção de peças. E a minha parceria com a Bettina já é uma parceria de um longo tempo, acho que já fazem uns dois anos pelo menos. E ela é um amor de irmã mesmo, uma amiga e tanto. E eu queria agradecer muito a Bettina por me dar essa oportunidade de ter uma coleção com o meu nome. Então, um beijo, Bettina. Muito, muito, muito obrigada, tá? E agora eu vou apresentar cada uma das peças para vocês. Quem já me segue lá no Instagram, no Twitter, já viu algumas coisas. Porque na hora que chegou eu fiquei tão desesperada que saiu mostrando tudo para todo mundo. E abrindo a caixa assim já ia mostrando. Então hoje eu vou mostrar o detalhe de cada uma das peças, tá? Então vamos começar com os maxicolares maravilhosos. Maravilhosos, maravilhosos. Ó, o primeiro é um que eu vi que muita gente gostou. É esse aqui, olha. Ele é feito com umas pedras verdes e azuis. E aí ele tem todo um detalhe em pérolas, em strass. É muito, muito bonito. Dá para usar com vestido, com blusinha normal, com camisa. E pelo jeito, gente, a moda do maxicolar veio para ficar no inverno e vai permanecer no verão. Então você vai poder usar, tipo, no verão uma regatinha levinha, uma cor neutra ou até mesmo estampada. E colocar o seu maxicolar, tá? O legal desses com fita é que você pode colocar tanto mais curtinho, quanto para um decote mais longo, que vai ficar muito bonito, muito legal. E com camisa você pode usar tanto por dentro, quanto por fora da camisa, com a golinha e tal. Então você vai ver aí o seu estilo. Esse está maravilhoso, ó. Maravilhoso, maravilhoso. Um outro com esse mesmo formato, assim, esse formato mais em V. É esse aqui, ó, gente. As peças sempre é legal guardar em saquinhos para não ter atrito entre elas e aí elas durarem muito mais tempo, tá? Olha esse para você usar à noite, para você usar aí com um vestido preto, uma camisa, uma coisa assim, uma blusa. Esse é muito requinte, muito requinte numa peça só. Ficou maravilhoso, olha. Eu não tenho mais nem adjetivo para colocar nas peças da Ludora, porque são realmente... É um acabamento, são os detalhes, uma qualidade em pedrarias muito alta, muito alta mesmo. É diferenciado. O trabalho da Bettina é muito diferenciado, tá? Esse aqui já é na roda dos spikes, né? Aqueles espinhos todos que estão super em alta também. E que eu adoro. Adoro uma caveirinha, adoro um spike, adoro uma coisa assim. Ó, colocando aqui, depois eu guardo tudo. Esse é mais para o dourado e ele tem os spikes, tem pérolas, tem cristais fumê. Então, ele tem tanto os spikes aqui no meio, ó, aqui, quanto na franjinha. Fica lindo no decote, meninas. Fica lindo mesmo. Esse também é de fita. Todos eles são bem forradinhos, ó. Super lindo, tá vendo? Olha o efeito, gente. Eu tenho usado o maxi colar durante o dia numa boa, assim, com uma roupa mais básica. Eu adoro calça jeans. Quem me segue já viu que eu amo jeans. Eu uso jeans quase todos os dias. E aí eu vou variando mais, assim, colar, pulseira e tal. E aí eu coloco uma blusa, uma camisa, às vezes sem nada, e coloco um colar. E aí fica muito, muito legal, tá? E agora, pra quem gosta de caveirinha, e já na moda do verão, que vai usar neon, as cores fortes, como todo verão, né? Todo verão as cores fortes voltam. E as caveirinhas. Vou continuar. E agora tem esse aqui, que esse aqui eu já postei até no Instagram, esse disco. Eu tava com ele ontem. Ó. Olha que legal. Ele é laranja, tem umas pedras pretas, laranjas, e as carinhas das Skulls aqui. Lindas, lindas. Amei, gente. Amei, amei, amei. Aí, também vieram os colares, que são os colares concorrente, pra usar também com camisa, tá? Aí, um deles é esse aqui, ó. Esse, eu achei ele super bonito, porque olha o efeito dele. Ele é azul, mas ele tem umas franjas. Então, você coloca ele assim, ó, e essas franjas vão fazer todo um charme. Ah, é muito bonito. Muito bonito, muito levinho também, tá? Os colares todos são bem leves, bem... O acabamento é diferenciado. É lindo, gente. É lindo. Aí, vamos pra outro colar concorrentes. Também na moda do verão, já, do neon, com spikes, com os espinhos. Olha esse, ó. Ele tem uns espinhos de franja e, entre as bolinhas, são bolinhas amarelas, bem chegueis, assim. Bem lindas. Ó, também fica muito legal numa blusinha, às vezes, até mais básica também. O legal de acessórios é você mudar uma cara com cara... Uma roupa com cara de coisa simples, tá? Você põe um acessório e dá todo um requinte ao seu look, ao seu estilo, tá? E um outro colar de corrente... É esse com símbolos do infinito. Tem muita gente que gosta de símbolos do infinito, eu também gosto. Olha que legal. Você vai ficar certinho. Olha, são símbolos do infinito, com pedras furta-cor e a corrente dourada. Ah, e sempre tem um acabamento, assim, ó. Super fofinho. Ai, gente, tem mais um aqui de corrente. Cadê ele? Peraí. Deixa eu ver onde eu coloquei. Ai, tá aqui. Nossa, esse é muito legal. Esse é pra também, pra quem gosta de uma caveira, tipo eu, assim. Gente, olha esse. Peraí, vou arrumar a mão aqui. Porque esse você põe certinho, tá? Olha esse aqui. Sente o poder dessa caveira. Olha que lindo, que lindo. Ó. Opa. Põe aqui, vira. Vira. Olha só que lindo, gente. Ah, muito legal. Muito, muito, muito legal. A caveira toda com o strass. O strass lindo, com muito brilho. E ainda tem essas placas com o efeito meio cobra em dourado. É uma coisa de louco esse daqui. E ele ainda tem um lacinho aqui na outra ponta, ó. Pra deixar caidinho, assim, fazer um charme. Olha a cabeça da caveira, quanto que brilha. Esse cérebro brilhante da caveira. Linda, 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 linda. Aí, vamos aos anéis. Ó, esse é um deles. É um anel duplo. Ó. E é de caveira também, com asas. Lindo. O próximo anel, também é anel duplo. Esse que eu mostrei da caveira, não tem regulagem, tá? E esse aqui também não tem regulagem. Olha, de asas. Fica lindo, gente. Ó. Vou mostrar, assim. Ó. Lindo. E o outro também é de caveirinha. Pra meninas como eu, que adoram uma caveirinha. Ó, peraí. Já estou tirando um saquinho aqui. Ó. São três caveirinhas super fofas. Olha. Elas não parecem tão sorrindo. Olha. Que lindas. Ah, a Bettina arrasou nessa coleção pra mim. Ela, tipo, pegou todo o estilo que eu tô dos tempos pra cá. Essa coisa meio diferente. Mais fashion. Agora vamos para as pulseiras dos joguinhos, tá? O legal dos joguinhos é que você pode usar só o joguinho. Ou misturar com outros joguinhos diferentes. Você pode juntar tudo. Daquela moda bem pulseirismo. Aquele monte de pulseira que fica lindo. Que vai continuar no verão também, tá? Olha que legal. Esse é uma de spikes. Os spikes bem grandes. Uma de olho de tigre. E uma de strass. Olha que legal. Todas com fechinho embaixo. E pingentinho, ó. Lindo. Muito bonito isso aqui. Não tá bonito, gente? Tô achando muito bonito. Ainda vai ter brinco. Calma aí. Ainda tem um monte de coisa. Fica aqui e vai ter mais coisa. Ó. Essa daqui são spikes também com umas pedras pretas lapidadas. Eu não sei que pedra é essa, mas parece pedra natural, tá? Eu acho que é natural. E caveirinhas de novo. Olha. Que bonito. Tá vendo? Olha a pedra dando um reflexo legal. Esse joguinho também ficou muito legal. Ah, e tem um aqui que é muito fofolete, gente. Ah, é muito fofolete. Ó. Deixa eu abrir. Vem tudo assim, saquinho de organza. Pra você se organizar melhor. E as pedras ficarem sempre bonitas. As peças todas, tá? Olha esse. Que coisinha mais linda, gente. Olha. Vem uma caveirinha com coroa. Coroa, uma preta, uma amarela e uma de pérolas. Não ficou muito fofo? E o mais legal desse joguinho é que tem o brinquinho que você pode comprar junto. Ó. Tem o brinquinho. É que elas são viradinhas. É que o pesadinho elas viram. Mas, olha. E aí você pode comprar junto com esse aqui pra fazer, tipo, conjuntinho, assim. Ah, não tá. Esse tá muito fofo. Vai. Muito fofo. Vou mostrar um outro aqui que ficou também muito show. Olha aí. Que é esse pra tirar o urucubaca, tirar mal-olhado, jogar as coisas ruim fora. Esse é uma de sal grosso. Ó. Tem sal grosso aqui dentro, ó. Pra tirar o urucubaca. Vem essa toda com bolinhas, ó. Com muito brilho. E uma toda de strass. Esse jogo também ficou muito show. Porque é um azul meio pavão, sabe? Aquele azul que dá um reflexo colorido nas pedrinhas. Muito bonito. E tem mais uma aqui de pedra. Pra quem gosta de uma pulseira com pedra. Ai, desculpa. Uma pulseira sozinha. Uma pulseira com pedra bem bonita. Olha essa. Olha que linda a pulseira. Todas elas tem fechinho assim, tá, gente? Olha. Pra quem quiser saber, tipo, quem mora... Brasileira que mora fora ou até americanas e tal. Que quiserem comprar as peças. A Bettina manda, sim, para o exterior, tá? Antes que vocês me perguntem se ela manda ou não. Assim, ela manda. Tá? Agora vamos continuar com os brincos. Que agora a gente vai finalizar com os brincos, tá? Tem esses aqui de caveirinha também, ó. Que bonitinhas. E aí tem um outro que é um brinco médio. Pra quem gosta de brincos menores. Tem aquela primeira caveirinha que eu mostrei. Que pode fazer o joguinho com a pulseira. Tem essa caveirinha que eu mostrei agora. E tem esse de asas que roubou meu coração. Olha que lindo. Não ficou um charme esse de asas? Eu achei que ficou super charmoso, sim. Super delicado. Mas, ao mesmo tempo, ficou um acabamento lindo. Amei esse brinco de asas. Amei mesmo. E aí, dos maiores. Tem esse aqui, ó. Que é umas pedras bem bonitas mesmo. Bem furta-cor. Vai ser bastante brilho. Pra quem gosta, assim como eu. E uma pérola grandona em formato de gota, assim. Com movimento, ó. Muito bonito. Aí tem esse. Que eu achei linda a pedra. Porque me lembrou um espelhinho. Eu não sei porquê. Mas parece um espelhinho. E é um rosa bem delicado. Olha. Grande. Levíssimo. E lindo. Olha. Lindo. Tem esse aqui também. Que esse é... Como se fosse uma pedra leitosa, assim. Branca, meio... Off-white, sabe? Aquele branquinho, mas meio beijinho. Ó. Dourado, com pérolas e a gotona. Super lindo. E agora o último. Que é esse. Que ficou muito style, gente. Aquele brinco. Cheguei chegando. Sou eu. Dá licença. Olha. Que maravilhoso. Todo em furta cor. Sabe? Aquele sim que é pra chegar e só vai dar ele mesmo. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Então são essas as peças todas da minha nova coleção. Que eu estou orgulhosíssima. Muito feliz. Obrigada, Betina. Obrigada a todo mundo que ficou aí assistindo a minha coleção. Espero que vocês tenham gostado. Vocês comprem. Porque a Betina e eu vão ficar muito felizes. Vocês vão usar e vão ficar lindas, tá? Então tá bem legal mesmo. Tem umas coisas bem de tendência. Muito chique. Tá bom? Então um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.